Salve, salve meus amigos do YouTube, Facebook, Jônico Multifusões. Vou apresentar para vocês esse novo vídeo. Isso é uma reforma que eu fui contratado por um cliente para finalizar, porque as pessoas que ele contratou não estavam conseguindo finalizar a obra como ele queria. Ele me chamou, que eu já estava reformando outro ponto de comércio ao lado. Veja como que está nesse vídeo aí. Eu reformei quase que por completo. Agora veja como que ficou. Esse é o resultado do nosso serviço. Ficou top demais, muito bom. Essa obra custou para ele em torno de dois mil reais, a minha mão de obra. Cobrei barato, porque ele é um colega já há bastante tempo. É o nosso amigo Charles Brau, cabeleleiro. Você corta o cabelo, você paga vinte e cinco reais, tá? E ainda toma uma cerveja de latinha. Beleza? Ficou lindo demais esse salão. Forte abraço aí ao amigo Charles Brau, seus colegas do YouTube, do Facebook. Um abraço a todos os colegas que trabalharam comigo, meu pai, o José, o Acácio. Forte abraço. Ficou lindo demais. Olha ele chegando aí, cara lisa. É nóis Charles Brau, tamo junto. Fica aí as considerações final. Curte o vídeo aí, deixe seu like e se inscreve aí no canal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.